Salve galera, beleza? Pessoal, vamos começar o ano aí com uma stretch. Eu vou fazer um gabinete bem, digamos que fora dos padrões convencionais, mas um verdadeiro tanque de guerra, pessoal. Um gabinete muito bonito e diferenciado e também futurista. A gente chama de stretch porque eu não vou modificar um gabinete, eu vou praticamente fazer ele do zero, vou só aproveitar o plate e a parte posterior do gabinete. E eu vou vender esse projeto, na verdade eu já comecei ele, pessoal. E eu vou postar ele em partes e depois o último vídeo vai ser ele completo. Como é um trabalho que deu bastante hora, né, tá gerando muita hora de vídeo, eu não vou conseguir postar ele em um vídeo único, porque senão vai perder, digamos que muitos detalhes até importantes pra quem tem vontade de meio que fazer uma cópia do projeto. No mais, pessoal, é uma case muito bonita mesmo, diferenciada. E como eu havia dito, né, esse gabinete que a gente tá fazendo, digamos que inspirado, que é o X8 da Radimax, da Radimax, é um gabinete muito top. E é um gabinete bem grande e com as dimensões muito exageradas, né, mas é pra quem tem um hardware mais parrudo, peças muito grandes, né, placa de vídeo grande, ou até com um sistema de um water cooler custo, essas coisas, devido às dimensões do gabinete. Porque, acredito eu, se você colocar peças pequenas, ou seja, uma placa mini TX, não ficaria legal, porque o gabinete, como ele tem as dimensões elevadas, iria ficar meio desproporcional pelo tamanho das peças. Então, vou deixar aí um pedacinho do vídeo, né, como ele tá ficando. Eu acredito que mais quatro ou cinco dias eu vou tá terminando, e eu vou começar a postar provavelmente em três partes, né, parte 1, parte 2 e 3, e depois o final eu mostro ele pronto. E depois eu posto o vídeo pra quem gosta de ver ele totalmente completo em um vídeo, mas vou tirar alguns detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito prolongado. E aí a gente vai pegar, pessoal, essa onda aí que tá no Brasil, né, de parte militar e tudo, né, pra gente fazer um estilo camuflagem nesse gabinete, nesse stretch aí. E o tema dele vai ser o War, vai ser guerra, né, galera. E vai ficar um gabinete muito top, já tá ficando, né. E eu espero que vocês gostem desse nosso novo projeto aí. Já deixa o like nesse vídeo, que isso aqui é mais um preview, né, do que tá pra vir aí. Então, galera, não deixe de acompanhar, que vai ser uma série muito top. E um gabinete bem, digamos que, parrudo, né, pra quem tem aquele hardware fodão. Então já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal que vem um gabinete muito top. E valeu, fiquem com Deus e fui! E valeu, fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus. E valeu, fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus.